Multivete Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. O evento social com almoço e churrasco realizado no último domingo na Igreja Matriz Imaculada Conceição de Querência terá suas verbas voltadas para benefícios da própria comunidade. O padre Sebastião Coraci faz um balanço do evento e explica que o sucesso do evento se deve ao esforço dos membros da comunidade. Em primeiro lugar foi positivo por causa da participação de toda a comunidade. Todas as pessoas se envolveram, o conselho foi mudado em dezembro do ano passado, foi a primeira experiência deles assumindo os trabalhos, principalmente da festa social. Foi muito positivo o envolvimento deles, a responsabilidade com que eles conduziram o trabalho, o trabalho em equipe, todo mundo se ajudando, envolvendo também outras pessoas da comunidade nessa tarefa de promover uma atividade em família, no dia das mães, reunir as famílias das nossas comunidades, da nossa cidade, uma multidão de pessoas, todas se respeitando, todas confraternizando, partilhando a vida, se alegrando, dançando e colaborando assim também com a comunidade. Lembrando que toda a festa da comunidade, tudo a comida e etc. são doadas pela própria comunidade e depois vem participar e fazendo a compra do espeto do churrasco, do almoço, trazendo toda a família para poder participar. Já é uma consciência que a comunidade tem de que isso que é arrecadado na festa é para a manutenção da comunidade, do espaço celebrativo e também do espaço festivo da comunidade. E depois, num segundo momento, uma vez que o município está crescendo, automaticamente as comunidades também crescem, a demanda aumenta de espaço para poder acolher todo mundo. Então, a gente vai sempre trabalhando em prol de receber bem as pessoas nas nossas comunidades, nos nossos espaços, para poder todo mundo participar e confraternizar. Depois também, a celebração do Sacramento da Confirmação, que é a Crisma, teve uma excelente participação dos familiares, dos crismandos e também de toda a comunidade que se fez presente. Então, foi uma bonita festa que nós iniciamos na terça-feira, conforme nós tínhamos colocado na programação. Correu durante toda a semana bem participativo e concluímos no domingo com a grande festa, a festa do Sacramento da Confirmação e a adesão de toda a comunidade. Então, gostaria aqui também de deixar registrado o meu agradecimento a todos que se fizeram presente, participaram do nosso município, de municípios vizinhos e assim por diante. Então, o nosso agradecimento e rogamos a Deus que continue abençoando nós, abençoando as nossas comunidades e aqueles e aquelas que, com um coração generoso, sempre colabora e participa conosco de alguma maneira. Padre, falando de valores, quanto que vocês venderam de ingressos e aproximadamente quanto de lucro a festa acabou rendendo para a comunidade? Nós, até então, a última informação que eu tive é que nós teríamos vendido 1.080 espetos. Agora, sim, o valor concreto, juntando a copa, cozinha, o churrasco, os leilões, ainda nós estamos fazendo o levantamento. Assim que estiver tudo organizado nas planilhas de prestação de contas, nós vamos estar não só divulgando o resultado final aqui na celebração da Eucaristia, no final da missa, mas também colocando aqui no mural, na porta de entrada, conforme de costume, a gente sempre faz uma semana, duas depois da festa. E depois também nós vamos fazer a prestação de contas de onde vai ser investido esse valor. Possivelmente, que já está sendo conversado com o conselho e com a comunidade, a ampliação do pavilhão, uma vez que a nossa festa de 2019 para 2022 já teve um crescimento aí no mínimo de 30%. A gente já consegue ter uma noção do quanto a comunidade tem crescido e com a graça de Deus, daqui a cinco anos nós vamos crescer um pouco mais. Então, tudo isso é graça e bênção de Deus. As pessoas vão chegando aqui no município de Querência e vão encontrando aí o seu espaço na comunidade, seja no trabalho, no dia a dia, no espaço profissional, seja também no espaço religioso. Então, todos que aqui chegarem, sejam muito bem-vindos às nossas comunidades católicas.